Oi gente bom dia tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui gente do acabado do mês de novembro graças a Deus mais um mês já iniciou dezembro graças a Deus estamos aqui com os acabados o que eu usei de limpeza produtos de limpeza e de higiene pessoal e vamos acompanhando né ver o que eu usei com os produtos que eu mais uso aqui em casa dá like nesse vídeo a gente tá chegando agora sejam muito bem-vindos se inscreve para continuar acompanhando né vamos embora mostrar logo aqui que quase que eu perco de gravar o dia tinha esquecido mesmo lembrei com o vídeo da minha amiga da Ciana lá no Instagram ela postando o fotinho lá do vídeo e me lembrei que tinha acabado mais um até um mês né vamos embora mostra lá acabou dois litros dessa água sanitária que Troia acabou meu detergente para piso gente que esse aqui o trem de quem já me conhece sabe que eu sempre uso esse ser de lavanda aqui foi dois litros de desinfetante que acabou também aqueles que vende pessoal vende no porta-a-porta é bem cheirosinho que eu compro com a irmã que passa aqui vendendo o brilux que é o desinfetante muito cheiroso gente desinfetante ótimo recomendo também brilux eu sempre uso desde o comecinho do meu canal acabou também dois detergente Minuano que é um eu gosto de coco esse aqui é o amarelinho que é o neutro gosto bastante da marca Minuano acabou sabão em pó Tixa IP eu acho que foram um pouco cinco cinco sabão em pó Tixa tô usando bastante usando mais ele agora acabou uma lã de aço da marca Solano é o bom brilho né que a gente uma bom brilho mas não é bom brilho e acabou quatro papel higiênico dessa marca novo acabou aliás como eu compro aqueles do grandão que vem mais aí ainda não acabou né tá ali mas o do outro mês eu mostrei que acabou um grandão daqueles de que vem 14 esse aqui a gente compra só quando falta mesmo assim para repouca eu gosto muito dessa marca ó e acabou também cinco barras de sabão desse aqui da mãe de coco BTV que é bom também gente não gostei esse sabão de coco BTV que para lavar roupa bota até para lavar louça também duas pedras sanitárias também acabou essa marca show tô usando mais dessa marca aqui e agora de limpeza esse mês só foram essas coisas aqui não foram muita coisa não mãe porque eu comprei esses produtos de dois litros rende mais mas de limpeza foram esse água sanitária foi dois litros a gente acabei por foi pouco da gente esse mês olha aí limpeza foram essas coisas agora vamos para engenho pessoal acabou minha máscara de hidratação da da escala que essa óleo de coco acabou três desodorante dois aerosol e dois e um spray dois dessa marca aqui monange a gente gosta bastante monange também é monange suave que a gente mais usa aqui e esse spray normalzinho aqui senador acabou quatro e sabonete acabou bastante gente tá por aí quando dá sabonete acabou quatro é vem é vem também a gente só compra mais a hoje em dia para repor mas o que eu tô usando no mês mesmo esses aqui ó aliás esse é vem aqui porque eu tô usando mais esse é vem pro aqui para passar o mês aí quando acaba e a gente vai no mercado compra esse que é mais baratinho pouco dinheiro né a gente compra mais o mais baratinho mas esse aqui é mais caro mas vale super bom né bem cheiroso e fica bem hidratante no corpo olha aí também recomendo virgente é um sabonete que eu sempre uso aqui acabou também meu absorvente íntimos noturno uma acertona aqui foi cotonete também você tá embalagem com 75 cotonete que vem acabou esse hidratante aqui todo dia da natura algodão tá bom muito cheiroso gente muito bom mesmo e acabou creme dental que eles da larissa e vem que eles e larissa que tá aqui em casa minha sobrinha e quatro creme dental da gente aqui adulto né foram não acho que foi muita coisa esse mês não mas sabonete foi bastante mas foi isso o vídeo gente de acabados do mês de novembro espero muito que vocês tenham gostado de desabençoe cada um mês de dezembro né que o senhor venha suprir as nossas necessidades e não deixe faltar nada né obrigada gente pelo carinho de sempre fica com deus e até o próximo vídeo